E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo o Hollywood Digital Festival. Eu estou aqui com o Jack do Centro Cultural Coreano lá de São Paulo, que faz um monte de coisas legais e atividades legais envolvendo a Coreia e a cultura coreana e trazendo um pouquinho da cultura coreana para a gente aqui que é tão sedento pela cultura coreana. Jack, fala aí com o pessoal. Olá, pessoal. Então... Sou do Centro Cultural Coreano. Eu acho que já posso resolver a primeira pergunta, que sou assessor cultural dentro do Centro Cultural Coreano. Normalmente, eu organizo os eventos, shows, exposições internamente que acontecem organizadas pelo Centro Cultural Coreano no Brasil. Legal. O Centro Cultural Coreano aqui no Brasil, ele tem a sua sede em São Paulo, né? E que tipo de atividades vocês fazem no Centro Cultural? Claro que nós estamos vivendo um momento muito particular, né? Com essa pandemia toda. E o que vocês, assim, antes da pandemia, que tipo de eventos vocês organizavam no espaço? Para iniciar, para a pessoa que não conhece muito bem ainda o que é o Centro Cultural Coreano no Brasil, o Centro Cultural Coreano no Brasil, né? Nós somos órgão governamental, diplomática, né? Que representamos Ministério de Esporte, Turismo e Cultura da Coreia, né? Para iniciar, é Coreia do Sul, República da Coreia. Sim. A galera até conhece, às vezes. E estamos, né, promovendo, para a gente já fomentar mais relações bilaterais através da cultura entre o Brasil e Coreia, nós estamos, né, organizamos aulas de cultura coreana, por exemplo, tem aulas de língua coreana, tem aulas de K-pop também internamente, tem a de secundô, tem de culinária também, diversas dessas aulas culturais em várias áreas. E temos exposições, né, e também shows e eventos, etc. Muitas coisas. Porém, no momento, né, devido à pandemia, estamos optando, né, para organizar esses eventos em formato online. E já fica, semana que vem, começa o maior festival que nós organizamos todo ano, que é o Expo, né? Sim. E acho que acompanhando o nosso Expo, vocês vão conseguir, tipo, ter mais ou menos ideia do que o Centro Cultural Coreano faz no Brasil. Entendo. E o seu trabalho dentro do Centro Cultural Coreano, me conta um pouquinho como é que é o seu dia-a-dia, que tipo de trabalho você lida, e como é que é esse desafio de fazer essa conexão entre o Brasil e a Coreia, porque são países não só distantes fisicamente, como culturalmente. Então, como é esse trabalho para você? Fora organizar esses eventos culturais, né, nós executamos diversos outros serviços para fornecer mais informações, tanto para a Coreia, tanto para o Brasil. Por exemplo, eu estou entrevistando com vocês hoje para falar sobre a cultura coreana. Isso também é o nosso trabalho, como funciona o Centro Cultural Coreano. e também nós fazemos diversos relatórios sobre aspectos culturais, o que está acontecendo no Brasil, essas informações nas imprensas, a gente monitora todos os dias, né, para a gente gerar um relatório para informar os públicos coreanos na Coreia. Entendi. Então, vocês fazem esse trabalho também de passar as informações do que está acontecendo no Brasil para o público coreano, né? O que é o Brasil? O que está acontecendo? Como está a atual situação? Talvez, assim, como estão os coreanos aqui, não é? Talvez vocês falem sobre isso, né? Também. Entendi. Assim, as pessoas da Coreia ficam sabendo como está o Brasil, né? É, muita gente vai achar que o Centro Cultural Coreano só existe para fornecer a aula cultural, os eventos culturais, mas não só nisso, tá? Então, a gente realiza diversos acordos entre áreas culturais também, parcerias com instituições culturais e, como eu já falei, atualização de informação em vários conteúdos culturais também, os negócios sobre produtos culturais, tudo que é relacionado a cultura, esporte, turismo, estamos sendo envolvidos no meio, né? Para realmente aumentar esse relacionamento entre Brasil e Coreia. entendi, isso é muito interessante. Realmente, as pessoas, quando elas pensam no Centro Cultural Coreano, elas não pensam que as pessoas do centro fazem esse trabalho reverso também, né? Apresentar o que acontece no Brasil para o pessoal da Coreia do Sul. E quais são os desafios que você, geralmente, enfrenta no seu trabalho, nesse dia a dia? Tem alguma coisa que é mais difícil? É, nosso desafio é minimizar, talvez, isso é uma opinião minha, né? Minimizar esse choque cultural, por ser tão distante, com cultura bem diferente, por mais que a Coreia é rica em tradição, na sua história milenar. Temos muitos aspectos bem peculiares e especiais que a Coreia tem. E essas informações têm que ser informadas conforme o entendimento do nosso público brasileiro, né? Porque isso talvez, não sei se é válido colocar como um exemplo, tem acontecido, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, não sei se vocês conhecem a bebida coreana chamada shikha. Shikha, já ouvi falar. Chamada de arroz. Sim, sim. Mas teve um grupo de turistas brasileiros que visitaram a Coreia para fazer uma jornada de negócio. Acho que eu sei do que você está falando. Posso falar ou não? Claro, claro, claro. É que falando que aquele, vamos dizer, a bebida feita de arroz é que tem grão de arroz também, né? Mas o pessoal foram ver que num sentido pejorativo para brincar, e tal, e eu falo que era bebida de germes, vermes. Ah, sim. Isso gerou muita repercussão para a comunidade coreana, as coreanas aqui, que moram no Brasil, né? E pessoas que conhecem, de fato, a cultura coreana. E também uma informação bem mal passada, assim, porque, tanto que esse pessoal tinha um certo, certa quantidade de seguidores, a gente tinha a experiência, entende? Então, a gente levou isso muito a sério, né? Para passar uma informação correta. Então, a gente entrou no meio, a gente fez até um workshop, olha, essa bebida é chamada Chiquet, é uma bebida, né, feita com grão de arroz, não são de germes, para a correção de essas informações mal passadas para o público brasileiro. Isso também é o nosso serviço. Entendi. Nossa, é muito importante mesmo isso que você está falando, porque, quando a gente trata com uma cultura muito diferente, a gente tem esses choques culturais, né? Uma bebida de arroz já é uma coisa bastante diferente para brasileiro imaginar, né? Então, a pessoa vai, uma pessoa desinformada vai e leva a desinformação mais longe ainda para uma coisa que já precisaria ser introduzida corretamente, uma informação que precisaria ser Exato, estamos aqui para poder aproximar essas duas nações, Brasil e Coreia, através de nossos eventos, ações, atividades. Esse vídeo teve bastante repercussão mesmo, eu lembro, e principalmente também as pessoas que são amantes da cultura coreana ficaram bastante zangadas, não só os coreanos como os brasileiros que gostam da cultura coreana ficaram bastante ofendidos, eu lembro bem desse incidente, bem desse incidente, então deve ser realmente um desafio ter que trabalhar assim, de modo proativo, né? Porque você trabalhando de um modo proativo, vocês conseguem talvez mitigar essas coisas, né? Antes de aparecer. Pensamos que estamos aqui, todos os funcionários que trabalham no Centro Cultural Coreano fazem um trabalho de curadoria para mostrar e informar corretamente esses aspectos culturais, conteúdos culturais de forma correta e também que seja relevante dentro do nosso contexto dia a dia para os brasileiros, então, eu acho que essa é a nossa missão. É, de fato, sim, porque quando a cultura do povo é apresentada corretamente, é muito mais fácil esses dois povos se entenderem, é muito mais fácil toda a relação entre os povos acontecer, né? Voltando um pouco para essa situação dos eventos que estão, assim, um pouco afetados pela questão da pandemia, né? Voltando só um pouco nesse ponto dos eventos que estão um pouco afetados na questão da pandemia, vocês vão fazer esse evento online, né? Agora, você pode falar um pouquinho mais como vai ser? Então, na verdade, era Brasil High Rio Expo, né? com esse projeto em 2017 porque não tinha um festival no tamanho nacional de reúne todos os conteúdos, todos os tipos de variedades de conteúdos culturais, porque produtos culturais coreanos não é só K-pop, né? Tem novela, tem drama, né? Tem o Maptune, tem a animação, tem jogos, tem as apresentações tradicionais, tem culinária que todo mundo gosta, muita gente busca por isso, tem muitas coisas, mas não tinha um festival que reunia num lugar só para experimentar todas essas coisas num ambiente, num espaço, como se fosse uma expo. Por isso, a gente iniciou com esse projeto em 2017, a gente realizou esse evento todos os anos, até o ano passado presencial, e esse evento veio crescendo, no primeiro ano foi em torno de 5 mil participantes, no ano seguinte 10 mil, no ano passado foram mais de 15 mil pessoas durante dois dias de evento, e infelizmente, devido a essa situação de pandemia por COVID-19, tivemos que, tínhamos esse desafio, mesmo durante a pandemia, de estarmos todo mundo no distanciamento social, queríamos entregar isso em casa, agora, essa vez, pensando, tipo, de uma forma mais inovadora, que antigamente muita gente tinha bastante pedidos do pessoal do outro estado, da outra cidade, olha, coisas boas só aconteceram em São Paulo, e agora, como é que a gente pode participar, a gente queria muito, só que não dá para ir, então, pensando dessa forma, a gente realmente tentou, nessa tentativa de inovar, também criar outras formas de a gente entregar produtos culturais para o público brasileiro, então, realizamos nosso evento de expo em formato online, esse ano, e, esse ano, também vai contar com participação de idol, acho que, para quem sabe, já sabem, o grupo SF9 vai participar como principal atração, mas, fora a apresentação deles, tem eventos, shows culturais, e, é fornecido por nós para os parceiros, nossos parceiros de instituição Coreia, que são de muita alta qualidade, né, de, tanto, tem a, tem a música da banda indie, tem a dança tradicional, tem b-boy, tem o, nós temos um painel feito pela, o youtuber Midori, que vai falar sobre Hanji, e, outras comunidades de Hario, aqui no Brasil, também vai fornecer os conteúdos, desde, informações sobre intercâmbio, vai ter gincana relacionado ao drama, então, tem muitas coisas, então, vocês podem esperar, podem já agendar na sua agenda, pode deixar marcado na sua agenda, né, para acompanhar as nossas atividades, que vai iniciar no dia 23, sexta-feira que vem, até domingo, tá, algumas atrações vai ser exclusivamente exibidas pelo streaming do nosso canal, por causa dos direitos autorais, a gente não vai conseguir repor, né, ou colocar no nosso canal após o evento, então, eu peço para realmente acompanhar a nossa live durante o nosso evento. Legal, vai ser, então, esse tipo de conteúdo vai ser só ao vivo, só quem estiver vendo na hora vai poder aproveitar, então, né? Sim, sim, para não perder nada tem que estar presente no ao vivo. Legal, muito legal. Onde as pessoas podem ver a programação completa do evento? Então, programação completa, a gente, um cronograma, a gente vai colocar na semana que vem, na nossa página do Facebook, no Instagram, mas o evento vai acontecer entre a noite do dia 23, mais ou menos sete horas da noite vai começar, e vai estar direto, quase o dia inteiro mesmo. Nossa, muito, muito legal. Eu estou bastante ansiosa para ver aí o que vocês vão trazer. Fazendo esse evento online, quais os desafios para vocês, você e a equipe toda do Centro Cultural? Qual o desafio de mudar o formato? o nosso desafio é adaptar a nossa nova realidade, né? querendo ou não, o formato online é bastante diferente do offline, tem outras questões a gente precisa já ser analisado, de tanto questão de direitos autorais online, YouTube, tipo, do streaming, e como a gente gerenciar, divulgar de fato nesse formato online. então tem as suas especialidades, né? Tem o lado positivo e negativo, tanto online e offline. É, a gente está bastante ansioso também, a gente está esperando muito a participação de público brasileiro em geral, por nós fornecermos esse evento realmente totalmente aberto ao público, né? Gratuito, né? Para poderem assistir em qualquer lugar, em casa, com seus amigos, tranquilamente. Então, esperamos muito a participação de todos os públicos brasileiros. Muito legal. É engraçado que quando tem essa questão, a gente se depara com um empecilho como a questão da pandemia do coronavírus e como a gente vai agir para conseguir fazer um bom trabalho e trazer uma coisa boa para as pessoas que estão na expectativa do público que foi, como você mesmo falou, o público foi crescendo ao longo dos anos, né? Foi crescendo, crescendo e a gente quer trazer uma coisa interessante que as pessoas possam se divertir e se informar sobre a Coreia do Sul e tem que adaptar e a gente acaba, de repente, descobrindo coisas novas, novas ferramentas que a gente não descobriria se não fosse essa situação, né? De pandemia. O nosso desafio mesmo realmente cria, cria não, derrubar barreiras culturais, também aproxima mais, derrubar esses preconceitos, talvez um preconceito sobre uma cultura asiática que seja todos parecidos, talvez para alguns públicos, né? Mostra realmente o que tem de especial, né? Sim, eu lembro até hoje quando eu fui fazer a minha primeira viagem para a Coreia do Sul, eu fui em 2011 a primeira vez e eu queria muito ir e eu não fazia ideia de como ir ou o que encontrar lá porque, apesar de eu gostar do K-pop e estar começando a conhecer a cultura coreana, não conhecia muito, estava começando a me interessar, então eu queria viajar e eu precisava de ajuda porque não tinha nenhuma informação de hotel, de nada, eu naquela época, né? Então eu comecei a procurar... Eu acho que para a gente como você, acho que ficaria uma dica porque vai ter uma sessão no dia 23, por volta das 8 horas, vai ter uma live de turismo na Coreia, ao vivo. Então vai ter... A Ingenaro, o youtuber também, que ela está agora no momento fazendo intercâmbio na Coreia, ela vai fazer um conteúdo para a gente, vai fazer live, né? interagindo com a galera no chat também para mostrar o Yin Sa Dong e Gyeongbokgung, o Palácio Real, né? Para mostrar esse lado tradicional, mas durante o chat, como a Thaís vai estar conversando direto, o que tiver de dúvida, podem perguntar, né? Nossa, tipo, como posso pegar metrô, por exemplo? Tipo, como é mais ou menos ser caro comer uma comidinha na rua? Não sei, qualquer pergunta relacionada ao turismo seria ideal vocês participarem, né? Nesse conteúdo, nessa programação, para perguntar de tudo mesmo sobre turismo. Muito bom. Muito bom. É muito bom as pessoas saberem mesmo sobre isso, porque naquela época a única coisa que eu pude fazer foi perguntar para agências de turismo. E essas agências de turismo não sabiam dizer nada da Coreia do Sul, não tinham pacote nenhum, isso naquela época, hoje em dia já está melhor, mas não sabiam nada. Eu cheguei a falar com uma pessoa, eu falei, eu gostaria de visitar Seul. Aí a pessoa falou assim, você não sabe que lá é uma zona de guerra? Eu falei, não, moça, não é. Não é. As pessoas não sabem, né? Não é amanhã? Sim. Elas não têm noção do que tem na Coreia do Sul, elas não tinham, pelo menos naquela época agora vai ficando cada vez melhor, eu acredito que com o trabalho de vocês vai ajudar a gente que quer trazer um pouquinho da Coreia do Sul para cá. Entendi. E, assim, vocês fazendo esse evento online vai ser uma grande oportunidade para vocês alcançarem públicos diferentes que não tinham, né, essa possibilidade de vir até São Paulo, até aqui o Sudeste, né? Pessoal, o Brasil é muito grande, né? É muito grande, é muito difícil às vezes... Até para os coreanos, tipo, Coreia, querendo ou não, é um país assim, bastante dinâmico, mas, contando em território físico, não é tão grande quanto o Brasil, né? Então, até para os coreanos não tem tanta noção de que quanto o Brasil é grande, sabe? De Amazonas para até Rio Grande do Sul, não sei, a galera não tem tanta noção de dimensão. É, as pessoas não... Eu, pessoalmente, acho que nem os brasileiros têm noção do quão o Brasil é grande e tantas coisas diferentes que o Brasil tem para oferecer, né? Acho que os brasileiros precisam de aula de cultura brasileira também, na verdade, mas, nesse caso, vai ser uma grande oportunidade para esses públicos que estão longe desse eixo sudeste, né? Para poder participar e assistir e conseguir ter esse conhecimento um pouco para si. Eu queria saber qual a expectativa que você tem dessa participação das pessoas de outros lugares? Expectativa? Na verdade, gostaríamos de ter mais oportunidade de ter contato contato tanto assim online também é ótimo, mas físico para realmente entender o que eles gostariam de conhecer da cultura coreana, as demandas, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento do nosso espaço físico, nossa presença, né? Aqui no Brasil, a galera não sabe aonde procurar a informação também. e ultimamente, devido, acho que, essa, devido ao Hallyu, né? O K-pop, ele realmente, também, ultimamente, tem crescido muito e a galera está começando, tipo, a estudar, o público jovem que agora entrou na faculdade, começa a estudar academicamente sobre a cultura coreana. Não só em São Paulo, né? Em diversas regiões, né? Então, e esse pessoal não sabe aonde nem o procurar, além do Google. Então, através, eu acho que, essa tentativa de a gente aproximar mais esse pessoal distante de nós, fisicamente, conhecer as nossas atividades, nossos trabalhos, né? Do Centro Cultural Coreano, ajudar, talvez, nos trabalhos acadêmicos que eles querem realizar pesquisa, ou, tipo, talvez realizar um intercâmbio, ou para os profissionais na área artística, cultural, que não tinha no repertório deles as características culturais da Coreia, eles podem achar os timbres de nossos instrumentos bem peculiares, especiais, e fazer algumas experiências, né? Então, nós tentamos em alguns eventos também diversas colaborações entre cultura brasileira e também coreana. Por exemplo, no ano retrasado, tem realizado um espetáculo de dança contemporânea em colaboração entre uma companhia de dança coreana com o balé da cidade de São Paulo, isso no Teatro Municipal, né? Isso foi, para mim, foi bastante prazeroso de poder aumentar repertório tanto para uma companhia de dança coreana e para os brasileiros. Então, acho que, nesse sentido, nós estamos com bastante expectativa. Ah, muito bom. Realmente, isso é uma coisa que eu também não tinha pensado, como vocês também podem pegar bastante informação do que as pessoas se interessam pela Coreia, porque vocês estão numa posição que vocês têm que, de alguma forma, compreender a necessidade e ver onde vocês podem agir, onde vocês podem atuar e onde vocês podem criar novas oportunidades como essa da colaboração entre os grupos de dança, né? Nossa, isso é muito legal. imagina o quanto eles devem ter aprendido um com o outro, né? Porque o estilo de experiência... Sim, a experiência é bastante rica, porque a metodologia, né? Tudo é diferente. Até teve a reação do pessoal da companhia de que, nossa, tipo, o treino do pessoal da companhia de dança coreana era bastante, tipo, didática, não sei, era uma... Tinha uma coisa uma característica bem diferente do que os brasileiros presenciavam e experimentavam, né? Então, estamos... Nosso desafio é isso, para poder passar o máximo de informações para quem procura. É, assim, essa questão da abordagem, né? Porque a cultura de sendo diferente, ela traz um olhar diferente, mesmo que para a mesma coisa. O olhar de um brasileiro é diferente do olhar de um coreano, então, quando a gente tem esse intercâmbio de informações e opiniões e arte, a gente consegue realmente coisas muito ricas, né? Principalmente, agora, a arte coreana, ela ficou bastante em destaque, principalmente, com o filme Parasita, né? Fez uma... Foi para o mainstream, né? As pessoas todas ficaram sabendo, né? Vocês fizeram alguma coisa, alguma atividade em cima dessa... Aproveitando essa situação? Com as parcerias que nós tivemos com as instituições brasileiras, né? Que cuidam dessa linguagem cinematográfica, temos feito algumas exibições em parceria, sim, também nós realizando, acho que, alguns eventos de culinária relacionado a alguns pratos típicos que apareciam nos filmes. Também, para ganhar, né? Como, tipo, a gente tem que estar bem atento, Bem sensíveis à tendência, né? Para a gente contextualizar com a atualidade. Não só esse diálogo cultural, não pode ser uma coisa que, tipo, só você impõe, tem que ser um diálogo, tem que ser uma conversa, tem que ter uma ação e reação entre os outros, né? Então, tem que ser de uma forma bilateral. Então, quando a gente enxerga que o público brasileiro, tipo, procura, tem uma alta procura, alta demanda, a gente tem que notar e realmente entregar o que, os produtos culturais, né? Eventos culturais que realmente agradariam esse público, mas não somente para agradar o público, mas através dessa oportunidade, né? Abrir outras leques da cultura. Sim, é impressionante como um produto artístico, seja um filme ou pode até ser um espetáculo de dança, uma música, é impressionante como esse produto artístico consegue transmitir a cultura e aspectos da vida das pessoas na Coreia e nós que estamos aqui no Brasil, nós brasileiros, a gente suga isso tudo porque é uma coisa que é tão diferente e isso fascina, traz uma fascinação para nós brasileiros, na minha opinião, e a gente consegue enxergar um mundo completamente novo, não é verdade? a gente enxerga esse mundo totalmente novo através dessas lentes. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um drama de época, um drama de época e as pessoas com aquelas roupas todas diferentes, os chapéus, os homens com as barbas compridas, e eu olhava para aquilo e eu pensava nossa, mas que coisa diferente e isso faz a gente expandir o nosso horizonte e eu acho que faz das pessoas pessoas melhores porque mostra as pessoas que o mundo não é só o que elas conhecem e que tem muito mais por trás de tudo. Então, o trabalho que vocês fazem eu pessoalmente acho absolutamente incrível e eu queria saber após esse evento que vocês vão fazer, vocês têm alguma previsão de quando vocês vão voltar a fazer eventos no próprio centro cultural presenciais? Acho que São Paulo recentemente como é que eu posso dizer? Estamos no Estado Verde, né? Então, os centros culturais, academia, tudo que relaciona do esporte, cultura, está começando a ser reaberto pouco a pouco. Então, nós não temos um plano exato porque, porém, esse ano já está encerrando, na verdade, todas as atividades. Então, acredito que em breve, no primeiro semestre do ano que vem, acredito que já vai ter mais atividades presenciais onde o pessoal poderiam visitar a nossa biblioteca fisicamente, exposições, em breve. Em breve teremos essas informações. Então, aí, para quem quer realmente mais informações, eu peço para seguir a nossa página no Facebook. A maior parte da nossa comunicação é via Facebook no momento. Entendi. Depois, pessoal, eu vou colocar aqui todos os contatos do Centro Cultural Coreano aqui na descrição do vídeo, vocês vão poder clicar e verificar e falar com o pessoal da equipe para tirar todas as dúvidas de vocês em relação às atividades. para se notificar, se notificar dos nossos eventos, nossas atividades. E boa parte das nossas aulas, de Taekwondo, entre outras coisas, muitas coisas, já está no ar através do nosso canal de YouTube e também nosso Expo vai ser exibido no streaming do YouTube. Então, já peço para deixar, dar uma curtida e seguir para sempre acompanhar o que a gente está fazendo. É isso aí, pessoal, aproveita agora, deem uma clicada aqui, eu vou deixar o link para vocês aqui no vídeo mesmo, para vocês clicarem e entrarem no vídeo, no perfil, perdão, do pessoal no YouTube aqui, pessoal do Centro Cultural Coreano. Segue eles lá, se inscrevam no canal deles para vocês ficarem informados e ver tudo o que o pessoal do Centro Cultural Coreano consegue realizar, é um trabalho realmente incrível. Aproveitando... Nós queremos muito também realizar alguns eventos físicos, de show, apresentações, talvez no Rio de Janeiro, em Curitiba... venham, venham... A gente quer chegar, a gente quer levar esses conteúdos culturais para ter uma experiência diferente para esses públicos, então, siga nós para sempre acompanhar, e também comunica com a gente, manda mensagem, a gente está super aberto, tá bom? Principalmente porque você disse que você gostaria, vocês gostariam muito de receber a opinião do que os brasileiros gostariam de ver da cultura coreana, então, gente, aproveitem, aproveitem a oportunidade, entrem em contato com o Centro Cultural Coreano, passem aí o que vocês têm vontade de ver, o que vocês querem saber, porque essa é a grande oportunidade que nós temos de trocar informações, de trocar nossa cultura, o Centro Cultural Coreano, como o Jack disse, também se interessa muito em saber sobre nós, brasileiros, para que nós, brasileiros, possamos, de forma apropriada, correta, sem nenhuma confusão de informação, nenhum problema cultural que a gente possa aparecer também para os sul-coreanos. Não pode ser só K-pop, não pode colocar Centro Cultural mais BTS, quero Blackpink, quero twice no Brasil, não pode ser assim. Nós fizemos alguns eventos relacionados ao Hallyu, K-pop, para que, através, que esses K-pop, drama, seja uma porta para abrir outros lados, outras faces culturais da Coreia, então, estamos abertos, quem quer conhecer o que é Samur Nori, é um tambor tradicional, banda tradicional coreana, essas coisas, sabe? Então, estamos super abertos, mas, se vocês ficarem só no BTS, Blackpink, a gente também não vai ter nem condição de trazer eles, tá? Então, fica a dica, tipo, qualquer informação que vocês querem saber, tipo, no sentido cultural, estamos super abertos a conhecer, a ouvir, então, estamos aí. É isso aí, inclusive, eu entrevistei dois rapazes que estão morando na Coreia agora, e eles disseram com todas as letras que, olha, gente, Coreia do Sul não é só K-pop, os dois brasileiros falaram isso, Coreia do Sul não é só K-pop, você vai vir aqui, você vai conhecer a Coreia do Sul, você vai ver tudo que a Coreia do Sul tem para oferecer, a gente até falou que é um novo slogan, Coreia do Sul, venha pelo K-pop e fique pela cultura, a gente acabou falando isso no vídeo. Aí, Jack, por último, eu só queria perguntar para você, agradeço o seu tempo pela conversa hoje, pelo nosso bate-papo, e eu queria perguntar para você, o que você gostaria de passar para o público que está assistindo, para os brasileiros que amam a cultura coreana, querem saber mais sobre a Coreia, qual a sua mensagem final para as pessoas? Mensagem final? Essa é a minha opinião, estamos aqui para, realmente, eu falei diversas vezes que estamos aqui para aumentar, aumentar mais repertórios sobre cultura coreana, então, K-pop, drama, cinema, temos essas coisas, mas essas coisas foram vindas de uma cultura bem rica, que é uma cultura coreana em geral, tanto as pessoas, aspectos sociais, história, tradição, em diversos lugares, todos esses elementos vieram da nossa cultura em geral, então, eu acho que vocês não vão perder nada para conhecer mais, aprofundar mais seu conhecimento, né, que esse interesse que foi despertado através de K-pop, cinema, drama, para olhar as outras coisas também, isso vai enriquecer sua vida, acredito. É isso aí, pessoal, muito obrigada, Jack, pela sua participação aqui no nosso evento, e, gente, por favor, se inscreve no canal do Centro Cultural Coreano, acompanhe o Facebook, acompanhe todas as redes deles para vocês não perderem nenhum evento, aproveitem o evento que vai acontecer no dia 23, começa no dia 23, vai até domingo, então, vai ser muita coisa para vocês assistirem, muita coisa para vocês verem, para vocês se divertirem, para vocês, mais do que tudo, aprenderem, vamos aprender sobre a Coreia do Sul e sobre a cultura coreana. Muito obrigada, Jack, um abraço, viu? Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.